Olá, despluguem as crianças da rede, você está no canal 22. O dentista americano Michael Hammonds, 57 anos, foi preso na Flóida porque se apossou da dentadura de uma cliente. Uma senhora de 65 anos, ele estava mexendo na dentadura, fazendo ajustes, e de repente, ela se irritou, ele estava sentindo dor, tirou a dentadura da boca e atirou nele. Ele ficou irritado, obviamente, e disse que não ia devolver o objeto. A mulher se irritou com ele também e disse não só que queria objeto, como que queria reembolso. Os dois brigaram pela posse da dentadura, o Michael não devolveu, a polícia foi chamada e ele acabou em cana. Eu diria para vocês que essa história me deixou de boca aberta. Você imagina a mulher brigando com o dentista, não dá minha dentadura. Uma inglesa de 26 anos é virgem porque tem medo de homens. Calma, calma que a gente explica. Ela tem androfobia, que é o medo patológico de homens. Assim como tem medo de altura, medo de lugar fechado, medo de aranha, ela tem medo de homens. Engraçado, ela tem medo de homens. Eu sofro disso também. Adoro! A Emily Day, que por alguma razão me lembra Heloisa Perissier, não sei porquê, ela não consegue ficar sozinha com o homem. Começa a suar, sentir febre, enfim, é um problema sério, por isso ela é virgem, há uns 26 anos. Agora são os virgens, são os virgens! Inclusive ela disse que descobriu isso um dia que o homem bateu na porta da casa dela para entregar um documento. Então ela ficou com medo e foi se esconder no quarto. Um homem desconhecido bateu na porta, ela começou a suar, sentir calor, enfim. Qual será o tamanho do documento que esse cara mostrou para ela? Nossa! Cerca de 20 homens participaram de uma competição de natação diferente na Lituânia. Eles atravessaram 250 metros do rio Neres, na capital do país, Vinílios, montado sobre bonecas infláveis. E realmente eu diria que essas pessoas aí devem ser aquelas que na hora do sexo ficam boiando. Olha só isso aqui, camarada, eu não tinha visto. Essa foto é muito boa, olha só quanta gente assistindo, cara. Parece aquele viaduto da Marquês Sapucaí, que fica todo mundo ali trepado assistindo, né? Uma mulher chocou as autoridades e a população do pequeno povoado de Jalacate, no interior de Bangladesh, na Ásia. Porque ela cortou o pênis de um homem acusado de estuprá-la. Para vocês terem uma ideia da cena, a mulher chegou na delegacia com um membro dentro de um saco plástico. Botou e falou, olha só, essa aqui é a prova do crime. Esse é o verdadeiro sacolé. O homem se defendeu no hospital, disse que não tentou estuprá-la nada, que eles tinham caso. Enfim, brigaram, ela decidiu cortar, depois que ele não quis fugir com ela. A mulher nega e diz que já vinha sendo assediada há seis meses. No nosso TV Pirada de hoje, o vídeo mais louco da semana, olha que coisa impressionante. O homem ficou só de cueca e resolveu começar a fazer pole dancing. Aquela dança no poste, aquela coisa sensual, no meio do metrô de Nova York. Olha só o cara fazendo pole dancing e todo mundo atrás pulando e dançando. Olha só que coisa impressionante. No meio do metrô, assim. É como se você estivesse, de repente, na Estação Cinelândia e começasse um bom dia a dançar. Com um sujeito pelado fazendo pole dancing. Coisa mais bizarra. Claro que não podia faltar alguém filmando, né? Olha só. Olha a festa que é o metrô de Nova York. Depois, né, aqui é que é desorganizado. Olha só. Brincadeira, esse cara aí é o louco. É o sujeito pole dancing, né? Ele tá fazendo praticamente um negócio de um teto, olha lá. Que cena impressionante isso. Todo mundo pulando, dançando. É uma farra, né? O pessoal que entra também já faz parte da festa. Olha que maravilha isso aí. O louco dessa semana é essa figuraça que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Random Ray, de 26 anos, foi preso pela polícia. E olha só a careta que ele fez na foto quando foi fechado. E você sabe por que ele foi preso? Que estava bêbado e atirou no avião. Realmente, esse aí é o má-maluco de todos, né? Enfim, vai uma camisa de força pro Random aqui. No nosso Coisa de Doido de hoje, nós temos Renata Santos, rainha de bateria da Mangueira, sempre brilhando. Que ela tá investindo na carreira de cantora. E apareceu num clipe toda espetacular ao lado do rapper TNT da Alemanha. Finalmente, o clipe vale a pena. Você vê aqui, né? Tá muito bem produzido a Renata. Tá muito bem afinado, por falar em música, né? E vocês sabem que eu sou o Corinthians e a Renata Santos. Olha a hora, já é hora de saber Que eu não sou seu brinquedo Não gosto de obedecer Tchau, tchau, tchau.